E você deixar o like em 3 segundos e comentar a palavra Luca, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário em 3, 2, e agora é com o Luquinha, e 1, conseguiram, então agora fica com o vídeo, tá muito legal e muito divertido, yeah! Pera, o que é isso, pera, eu tô enxergando bem, ou isso aqui é um, você é um humano? Você é um humano? Não, você não é um humano, o que foi? Você não é um humano, mas é, que legal, você é um, você é um daquele, Daqueles homens, você é um dos homens da superfície, não é? Que solta, eu sou um mergulhador, ai, que solta Que legal, uau, que legal Você é um dos mergulhadores da superfície? Claro que sou, mas pera aí, como é que tu tá me entendendo? Tu é um peixe? Homem? O Luca sempre falou que já viu sobre você e já O que é você? Bom, e a mãe nunca deixou eu pra superfície também Só o Luca e o outro lá, que foram também já pra lá Mas pera, como é que você vai pra superfície? Você é um peixinho? Ah, é, quando a gente sai da água a gente, eu acho que vira normal, eu acho, né? Ah, entendi Entendeu? Entendi Tá, pera, mas é legal lá em cima É legal lá em cima Pera, legal, você não sabe o que tem lá em cima Você tem mercado de bolhas também? Mercado de bolhas não Ah, não? Não, não, mercado de bolhas não Você tem a fazenda de peixe? A gente tem mercado de comidas Mercado de comidas? Isso Ah, mas isso não é tão interessante, eu vou embora Ah, é, e computador? Ah, o que que é computador? Um negócio que você pode acessar o que você quiser Ah, sério? Sim E tem muitas coisas Tudo o que você quiser Oh, tem tudo lá E tem tudo lá? E carro? E carro? Você pode ir pra vários lugares do mundo com isso daí Nossa, eu tô animado, eu tô animado, eu tô animado E avião? Avião voa nos céus E vai, pera, no céu? Sim Você embarca nele, zoom, pra cima Nossa Você nunca viu isso mesmo? Não Por que você não vem comigo? Não, 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 não Eu não vou, não Não? Eu tenho que falar com o Luca Iria ser incrível ter você lá em cima Eu moro num coral ali Aqui perto, tá? Só tem pra frente Se tu quiser visitar lá o Luca uma hora Hum, interessante Pode deixar que um dia eu vou lá sim Beleza Eu tô aí, tchau Você já vai dançar? Tchau Tchau, tchau E aí, tudo bom? Boa, tudo bom? Lucas! Como você tava? Tudo bom, tudo bom, tudo bom, tudo bom, tudo bom, tudo bom, tudo bom Gente, já fazia isso aqui, tá animado Hum Bom Já sei Eu jogo numa competição Bom, saiba que vocês não são os únicos que saíram lá pra superfície Pera, vocês caíram também Hã? Você vai também Vou contar que eu sou da família de vocês agora Na família de a gente Aham Hum Porque eu também descobri como é que é a superfície Isso é tão, Bruno Ah, isso é tão, Bruno Você é Bruno Muito Bruno, não é, Luca? Eu falei que o cara é todo trajado, sabe? O tal de mergulhador, o nome dele é, né? Mergulhador, é? Mergulhador, é? Aham E ele falou sobre o desafião Carro Computador E um monte de coisa Hum Então, eu desafio você lá fora Ei Ô, Bé, você tá maluco? Mas por quê? Mas deixa alguém pegar ele Mas se a gente conseguiu, ele também consegue Ou ele vai desistir Esse é um desafio? É um desafio Hum Mamma mia Não acredito Ó, quando você estiver com medo, você fala assim, ó Calabão cabruno Ô, Bé, você me ensinou, funciona Ô, Bé, tu é? É Tá Mas, então não é perigoso, né? Eu tenho falado Pro mergulhador, a gente mora, né? Claro Falou, é? Tá louco, a gente mora, é? O seu pai e sua mãe não estão por aqui? Ah, não Eles saíram agora Então, se o mergulhador vir aqui Isso foi muito, Bruno Ativa bolhas Ativa bolhas Ativa bolhas Ativa bolhas, bolhas Bolhas, bolhas Bolhas, bolhas Bolhas Muitas bolhas Você comprou bastante bolha, né? É, isso aqui é meu jeito de nadar rápido, ó Uh Uh É É É Qualquer coisa eu ajudo você a escapar do mergulhador Se ele vir Por que eu ajudo você a escapar do mergulhador? Por que eu ajudo você a escapar do mergulhador? Tu acha que o mergulhador viria aqui? Ah, 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 ah Eu nunca vi Nunca vi Nunca vi o vídeo do Gilmano Olha pra trás Tem nada Você me assustou Tem um peixinho aqui, ó Tem um peixinho Oh, eu posso dormir nesse quarto hoje? Não Não Posso comer nessa sala hoje? Na sala pode Ah 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 Mergulhador Ah 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 Senhor mergulhador, tudo bom? Eu sou um peixe Peixe Oh, isso é verdade Eu sou um peixe Ah, mas ele não deve ser o caça doido, né? Mas eu sou um peixe Quanto dinheiro eu ganharia com isso, Serano? Ai, ai Vai lá, Luca Ah, não Vem cá Ah, não Peguei, cara Não Vocês não querem vir comigo para a superfície? Não Ele é perigoso A gente vai ter que vazar daqui Vamos, vem comigo Vamos Me soca, Bruno Vamos, vamos, vamos Vamos E vamos E vamos E vamos pular fora da água Como a gente é diferente de cor é humano, não é mesmo? Deservimos se pular na água de novo Ah, pera, pera Eu vou ficar metadezinha só Só, pera Só metadinha Ó Ó Ó Ó Metadinha Fiz que não é a gente Fiz que não é a gente Sentado na escadinha Sentado na escadinha Encostado na paredinha Onde é que eles estão Onde é que eles estão? Eu vi que é zero por aqui Ó, garotos Ei Vocês por acaso Não viram Pessoas parecidas com um peixe Passando por aqui? Não Eles não estavam fantasiados, não? Eu acho que estavam Faz tempo que não vejo eu Quer dizer, faz tempo que não vejo esses caras Mas eu acho Eu acho que eles foram por ali É Eles foram por aqui? Vocês viram eles por aqui? Eles viraram pra lá, ó, moço É, eu vi eles vindo pra lá, ó, moço Olha lá Vocês têm certeza disso, né? Só lógico Vocês não confiam em mim? Tá, tudo bem então Obrigado, hein? Isso foi Bruno Ei, desculpa Pelo menos ele não vai voltar depois, né? Com certeza que ele não vai voltar Tá, mas o que a gente pode fazer aqui agora? A gente tem que despistar ele, né? A gente pode achar a vespa A vespa A vespa A vespa Nossa, a vespa O Alberto Pra lá, pra lá Pra lá, pra lá Tem certeza? Continua, continua Nossa, olha só Vou tomar aqueles cafés de banho Nossa, que divertido Não me duvida Subir em alguma coisa Ou fazer alguma coisa Subir naquela estátua Tá, vou subir Pera, pera, pera Subir na torre mais alta Pera, você tá escutando? É uma bicicleta Júlia! Cuidado! Júlia! Júlia! É Júlia É Júlia Oi, Luca Como você tá? Eu tô bem, você? Salve, Júlia O que é você? É esse daqui Ele é meu É, digamos que ele é Bruno Não é Bruno, ele é Trevor Bruno, Trevor Trevor Trazer, Bruno Eu sei imitar golfinho Aí, vem cá, vem cá, vem cá O Trevor Cuidado Terva, Terva, Terva Vem cá, Terva Oi Cuidado Ô, Alberto 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 Quem treinou pra competição Na bicicleta Deixa que eu busco ela Deixa que eu busco ela Vou buscar Vou buscar Ah, essa bicicleta Ô, Trevor Sabe, sabe a Júlia aqui? Hã? Ela me contou tudo sobre as estrelas Mentira? Aham Não tem isso E o que tem as estrelas? Sabe a coisa que tem lá em cima? Ah, sim Ah, é aquele peixe lá que o Alberto contou? Exatamente Não é peixe É aquele peixe dourado lá que ele tocou uma vez? Não é peixe Não é peixe Peixe, Alberto É, meu desafio você chegar naquela casa Não é aquela coisa de noite que brilha no céu, é um peixe gigante? É um peixe gigante Não é um peixe gigante É um peixe Não é, gente Eu vi Confia A Júlia me escuta com várias bolas de fogo Sim, exatamente E como a gente vai lá? Oi Eu vou te chegar naquela casa Vou só pela metade Vou só pela metade O que você tá fazendo? A casinha que a gente morava Ele é tão Bruno Tá tudo bem? Tá, tá tudo bem Gente, parece que eu vi a sombra daquele cara em volta Cuidado Não, sério? Que cara? Eu saio da água logo Vem, vem, vem Bom, então A gente sai da água Porque tem um cara Meio que caçando a gente É Isso é ruim Muito ruim Pois é Isso é super ruim Você sabe que se ele descobrir Ele que a gente homem fez E ele pega a gente Ele... Ah Mas... O que? O que é isso? Ah, é um desafio mesmo Tá A gente só tem que se esconder Cuidado Tá Esconder Como a gente poderia se esconder? Ah, eu poderia Tá aqui, ó Com o vendedor, ó Ah Não Não Por que não? Não Você não tem a altura Acho que você não tem a altura Pra ser o vendedor Claro que eu tenho Já Já viu o Trevor Seu vendedor A única coisa que ele pode não descobrir É que eu, 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 eu Tinha a água assim E aparecendo minha caldinha de peixe Cuidado A minha tá aparecendo Imagina se ele, se ele Vê na água Ainda não achei eles, garoto Minha caldinha de peixe, né, moço? Ai, 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 ai Peraí Vocês viram pra casa dele por aqui? Não Não, não briguei, não Tem certeza, né? Eu fui pra lá, pra lá e pra cá E não achei eles Lógico que não Ó, talvez Você sabe que tem uma ilha pra lá, né? Talvez ele esteja lá Uma ilha pra cá Uma ilha pra cá É, pra lá, ó É reto lá Vou te mostrar Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver aqui, ó E você vem pra cá, assim, ó Sim, aí vai nadando Bruno! Peraí O quê? Ai Foge É ele É vocês? Corre Corre Eu peguei com vocês Vem aqui agora Gente, desafio A gente chegar no outro lado agora, vai Eu já tô chegando Só um minuto Não, não faz isso Não, gente, é muito mais rápido Não, não Vem, amor Vem, amor Vem, amor Finalmente eu peguei você O que é isso? Eu tenho uma ideia Vou usar a minha habilidade da minha família Menos ideia Eu tenho uma ideia Pera, pera Solta Super arremesso gigantesco Nossa É forte mesmo Não, a gente é bom em arremesso Isso sim Agora eu desafio vocês Essa parte é minha Eu desafio Eu desafio a gente chegar ao outro lado Então bora Deixa que eu te levo, Julia Bora, Julia Bora Eu vou dar um pouquinho de pão com o Tizi Se vocês acertarem o nome da minha balinha O nome dela é Geovaldo Não Não, 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 pera Mas deixa eu ver uma coisa Calma, calma, calma Deixa eu ver aqui atrás Ah, não tem mais pão Esse é o nome dela Esse é o nome dela Ah, é que eu usei todo de pão Para fazer esse pão com o Tizi Esse é o... Mas como que você usei o tom de pão? Ah, o gente... Não Vocês disseram assim Ó, vocês se sintem em casa Aí eu me sentem em casa É só educação isso Ah, então eu não posso me sentir em casa? Não Você pode Você pode se sentir em casa Mas não sei pegar todo o pão Ah, que bom Que eu registrei meu nome lá no videogame de vocês Sinta-se em casa Mas sinta-se como se estivesse de castigo Ah, ai Você não é meu papai Ah, tchau O nome da sua baleia Eu tenho... Ó, ela tá com uma carinha Sabe de como? De quê? De... 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 Não é Bruno Bruninho? Não Brunão Não Brunaldo? Não é Brunaldo Onde é que tá meu filho, Bruno? Brunaldo Que que é isso? Seu pai te chamou de Bruno? Oi, Luca Seu pai do Bruno, é? Seu pai do Luca Seu pai dele com o Alberto, é? Oi, tu é o amiguinho dele O pai do Luca Oi Oi, Alberto Oi, senhor pai do Bruno Seu pai do italiano É, Luca, vai Bruno Ô, Luca Oi Luca Oi, ei, ei Poderia ir lá comprar pão pro papai? É, Luca Acabou o pão e tudo Que feio, hein, Luca? Que feio Compa ele aí, ó Ei, ei, ei É, foi o treino Comprar pão Ou não pode? Eu posso, eu posso ir lá Então tudo bem Mas eu quero dar pra já, tudo bem? Mas tem que ser São quantos cascalhos? Eu ajudo com os cascalhos Ah, é baratinho o pão aqui São cinco cascalhos só? Ah, então é que nem lá na minha região Valeu, então? Vocês vão comigo, vocês sabem Não, eu não vou Pera, é, eu não preciso ir com vocês, né? Eu posso ficar aqui, né? É, não, eu preciso Você vai Ah Ele e vocês Vai É, eu vou junto Vai Não, pela sombra Vai junto É porque foi você que acabou com todo o pau na caixa Tá bom Vocês estão Eu já até sei pra onde perguntar pra quem Pra onde a gente pode ir Olha lá Olha a parada Olha lá Pera, deixa eu ativar meu turbo Jato Uuuu Oi moço Oi moço Oi moço Você que parece ter uma cara saudável e que sabe das coisas Ah, eu sou eu mesmo Bom, você sabe onde fica a padaria de peixe mais próxima de por aqui? Ah, pela minha sabedoria de todos esses mares Fica pra lá Ah Vocês acham que Ó, ó, olha pra mim Vocês acham que eu vou confiar numa pessoa dessa? É claro Ele, é claro que eu vou Obrigado, seu peixinho Como é que eu posso te chamar? Como é que eu posso te chamar? Peixoto Ah, tá, tem mais peixoto Você deve ser uma pessoa muito confiável Ah Ah, tá, tô indo Tchau 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 Ah, esse cara é tão confiável Pois é Olha, a gente está meia hora já nadando nesse lugar que eu não tô achando nada, hein Ah, eu não aguento mais, né, amor Ah, eu sei Eu não sei se ele deveria ter confiado naquele cara Ah, ele não parece ser tão confiável Ah, lógico que Se você não vira o rosto dele, ele é muito confiável Ah, acho que eu até já vi ele em algum lugar Eu também, acho Cadê? Vamos destransformar, vai Ah, pronto Ah, será que aqueles caras que vêm de pão? Ah, pode ser que sim Deve ser, olha aqui, ó Deve ser a nova marca de pão Ah, tá vendo? Pão Ah, é aí, ó Aqueles portão ali, né Deixa que eu falo, não se preocupa Mas não vai lá, ô, Bruno É... Oi, senhor Não, não Deixa o baguete atrás dele, ó, lá É, é, é Ei, moço, eu quero um pão francês É, ó, vê Vê uns pãozinhos de queijo também, ó Vocês estão falando disso? O enroladinho de salsicha É, enroladinho de salsicha Enroladinho de salsicha Eu quero enroladinho Foi muito bom, foi muito bom Tá, o senhor empadeiro vai trazer um enroladinho de salsicha? Por acaso, acha que somos padeiros? É, aham Ó, a gente tem isso aí em cascalho aqui pra gastar Eu quero gastar hoje Opa, ele tem cascalho, Deidara Gente, perceberam que é um peixe e tá fora d'água? Pera, como você consegue fazer isso? Eu não sou peixe Eu não sou, mas sou Eu sou, mas não sou Que tipo de brunice é essa? Ó, ó, ó Ó, ó, ó Isso aqui, ó Pera Pera, metadezinha na água, metadezinha na água, metadezinha na água Ah, não Verdadezinha Olha, olha O Alberto e o Luca também conseguem, viu? Então, pera Deixa eu pensar Vocês são uma sereia? Não, a gente é que? Isso mesmo, Deidara São sereias, né? Ah, né? Sereia, é Então Esse Deidara só fala E aí? E aí? Não sei o que lá Por quê? Porque ele está falando isso É verdade, Deidara Mentira Tá Vocês dois Então, vocês estão me dizendo que vocês não são padeiros? Lógico que não E não mexe com nem jupo de farinha? Não Absolutamente não Nada relacionado a farinha, massa e pão Se vocês não tem nenhum biju aqui com vocês Biju 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 Tem uma bijuteria Mas isso aqui é de ouro de verdade Não é bijuteria Não, Trevor É aquela biju que é lá de comer Isso Ah Sei Aquela que dá na árvore perto da Julia, né? Não é Não é? Ah, eu sei Não é Não Por que não é? Ah, verdade Vocês tem vespa aqui com vocês? Não A motoca Oh, oh, oh Eu vou mitar a vespa Pera, pera, pera Ó, a gente mostra, né? Viu? Tá dando um grau com ela Como é que é? Como é que é a motoca no final? O que? É Eu gostei dele Eu gostei dele Gostou? Ele deve ter buscado baguete agora Eu não tenho Que que é aquela coisa lá? Que maneiro Que isso? Não entra aí dentro Não entra Nossa Ah, já entraram, é? Duas mãos Duas mãos Duas mãos Nossa Deve ser a mão da massa Deve estar fazendo pausa Gente, acho que sumiu alguma coisa aqui É porque a gente não invocou ainda Ah, vocês não invocaram a massa suprema Não Pera, pega pão, pega pão, vai Mas o que que são essas? Pera, você tem pão mesmo? Claro Claro, eu como também Deixa eu não ter mais pão O que? Eu vou lá pegar Esse aqui é o pão de queijo Ele quer pão normal Esse é o nosso último sanduíche Eu tenho 19 19? É que eu tenho uma grande fome Fome grande Grande fome Eu tenho muita fome Cadê o... Pera aí Um amiguinho de vocês que tá Alberto 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 Coloca o nome dele, Alberto? Alberto Não, você não fala assim, Alberto Você fala, Alberto Não quero esconder eles, né? Por favor Eu falo, eu falo pra vocês Tudo é bom na gente Ok, isso que tá falado Que linda Alberto Eu peguei o futebol também Gente, achei pão Oi? Onde? Achei pão Onde? No quarto deles Ah, não Devia ser o quarto do Nagato Nossa, por que que tem N em cada pão? Como se fosse uma logomarca, olha Não, não, não Isso aqui pertence a Nagato Pão somente para o Nagato Pão do Nagato Só para o Nagato Nossa Olha E o N de Bruno também Olha, uma vez me chamaram de Nagato Uma vez Eu acho que eu sou o Nagato Tem que o cara vai sentir a verdadeira dor Aham, sério Aham, esse é o Nagato que conhecemos Eu não quero sentir a verdadeira dor, não Também não Também não Tá Meu pão Qual que é o nome de vocês mesmo? Você é o... Kizami E você é o... Eu sou o Deidara Nossa, eu vou falar de vocês tudo Nas minhas aventuras Não, não fala Eu tô escrevendo um livro aqui, ó Se chama As Aventuras do Super Trevor Sabe? Com seus dois amigos Luca e Alberto, né? Mas ainda gostaria de saber como chegou aqui na nossa... Eu também Ah, a gente pediu uma dica pra um tal de... Como é que é? Peixoto Aí ele falou Segue lá, confia Daí a gente foi pra lá e chegou aqui É verdade Não é muito secreto aqui, não é, cara? É Como que eles descobriram isso? Nem Nem Ó, eu tenho uma coisa... Hum... O que foi? A gente tá rindo, Luca? Não, eu ainda não O que você tá achando? Volá, volá, volá Corta, corta, corta Eu tô te desidado aí Ah, vai, 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 vai Você gostou dele? É que ele às vezes quer mim Tá, mas o que vocês são? O que vocês são, tipo, basicamente? Quer pra contar pra ele? Conta aí, o exame Vocês parecem ser, tipo, bem fortes, parece? Se você soubesse quem somos nós Vocês fugiriam daqui, crianças Sério? O que você quer saber? Isso nas minhas costas? É A raspadora? Nem A raspadora! Eu já sabia que ele era um padeiro? Vai, traz, 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 traz Bate, traz Bate, traz Não fica com medo nunca Não, não É, bati, bati, bão Não, eu já sabia Pão Pão Quem achou nossas baguetes? Ah Quem quebrou o pão? É, vamos, não, chupa Ah, não Só alguém que tem um poder destrutivo Foi você, não é verdade? Eu vou dizer Ah, eu vou espreitir Ah, eu vou Por quê? Por quê? Que que você Que que... Deidado, não Ah, eu vou espreitir Ah, pera Deidado, não Deixa eu perguntar Como é que vocês têm sensibilidade? Vocês são o quê? Nós somos ninjas E negros Então vocês têm tipo shuriken assim? Vocês têm shuriken? Claro que temos No vídeo, então Mostra o shuriken Mostra Claro que ele morreu Ó, o shuriken aqui, ó E aí, vocês querem shuriken? Mas não é pra tacar em mim, né? Eu sou... Não, é eu Não, claro que não Ah, não Ó Ó, é que se... Sabe o que esse tridente faz? Adivinha Ele tá anos na minha família Ele é poderoso, tá? Então ele é velho É verdade Tá parecendo o cachorrinho da Julia Ó, para com isso vocês Olha, água Não, não Eu falei que é poderoso Não, não Água, manda mais pra nós Manda mais o quê? Não, não, não Ah, é um peixe, não é verdade É como um peixe fora da água Ah, ué, ué, ué Como que é? Ah, ué, ué Como é que o peixe faz? Como que é? Ele parece mal Isso me parece uma foca, né? Não, não, não Não basta isso Só falta um pouco de chocolate aqui Ah 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 Que foco, vai Eu pego minha vespa e vou embora Daqui a pouco Não Não Mas você sabe que é uma vespa? Claro que sabemos Eu acho que a bicano tá E a gente vai ter que dormir aqui, gente Infelizmente Não, não Só não Olha que legal Acho que é um tridente O que que é legal? Nossa, que tridente Que tridente é legal, verdade? Deixa eu contar Por que que é um tridente pra vocês Ó Tem um, dois, três dentes Entendeu? É um tridente Seu amigo é bem cheirinho, né? Nossa Que legal, Alberto O que você achou? Que legal Tu, 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 tu temona gente Tu é Não, não Eu acho que ele vai ficar meio bravo A bonita, né? Aí vai Deixa eu Deixa eu só ver qual quarto Que a gente vai dormir hoje Pera Vocês vão mesmo, hein? Nossa Quarta automática Que amorosa Olha Olha Não, esse quarto é muito escuro Não, não Quarto escuro Olha, esse quarto é legal, hein? Tá legal Tá, mas a gente precisa de um colchãozinho Onde é que vocês arrumam um colchãozinho pra nós? Nós que vamos arrumar um colchãozinho? É Aqui, olha Não, não, não Só pegar essa cama aqui Olha Arrastada por lá Olha, se vocês tiverem um aquário Eu também posso dormir no aquário Se vocês quiserem É, eu também Não, tem bastante água lá fora, né? É Não, não vamos dormir lá fora Prefiro uma cama, né? É Olha Não, não Tô esperando Me dá agora Nossa Nós não hospedamos ninguém aqui na nossa base secreta Exatamente Vou falar como meu amigo primo fala Nossa 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 Por que vai vir comigo? Aquele é o aquário aqui É o aquário aqui É o aquário aqui Esse cara é legal Deixa eu ver quem É o aquário aqui Olha Vou nadar do aquário Ah, isso, ó Um pode ficar lá e um aqui, então Olha só É que nem É que nem da fazenda que você tem, ô, Luca Olha ali Só que Só que parece que eles não Faz muito tempo que eles não nadam direito Pois é Esse guarda é muito senão no nosso, hein? É, só tem uma abajura aqui, ó O que é que foi o arquiteto dessa casa? Ah, não Olha, eu acho que todo arquiteto tem bons motivos Tá, vamos ir Aquele guarda é do Zetsu, por isso que é escuro Ah, eu juro que eu sei, tá? É, o Zetsu Tá, gente Acho que a gente vai ter que voltar pra casa Mas e agora? Ah, que pena Não, amém Ah, quer dizer, que pena Mas, é, vocês sabem onde tem uma padaria próxima? A gente já pega o pão deles É Vocês querem pão, né? Peguem pão, por favor, e vão Nossa, que pão legal, olha Esse daí não Que pão legal, obrigado pelo pão Alguém me deu esse pão aí Talvez foi algo errado aí, né? Obrigado pelo tridente Não, volta aqui Pera, gente Sobe na minha vespa aqui Sobe na vespa Vamos lá Ai, ele ligou a vespa Ah, não Não, não Não Ah, eu vou fugir eles Não, não Não Não, eu vou até Junto com eles pra confirmar que eles vão embora Bora pra Uh 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 Bruno Tirou Alberto Oi Pera Na verdade Ele tá chamando você, Luca Eu? Eu não sou Bruno Você é Bruno Não, mas o seu pai tá chamando você Quem é meu filho? Oi Ué Eu não lembro de ter comprado essa decoração de casa aqui, filho Ah, é uma longa história É uma longa Ah, é uma longa história, hein? É Seu amiguinho pra casa não sabe de nada Ah, blu 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 Ah, blu 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 blu, é? É É, blu 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 Ó, quer ver bolinhas, ó Abre blu 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 Então quer dizer que isso aqui é só um brinquedinho Ah, nossa, velho Quando a gente foi num lugar Ah, muito legal Ah, diga, Alberto Hum A gente foi aqui do lado do senhor Peixe Ele deu pra nós isso aí É, a gente tinha um cara de azul lá Que era super legal É, super maneiro Tome cuidado, velho Ai, falando isso, nossa Eu vou tomar um banho de banheiro aqui agora Pera Aí, pronto Mas, pera Como é que você vai tomar banho de banheiro se não quer estar na água? Você vai tomar banho Eu tô na banho de banheira Mas você já tá tomando banho Tô No banho De banheira Água na água? É Por acaso, você nunca viu isso em algum lugar? Não Seu bolinha, bolinha, bolinha Seu bruno Gente, seu bruno Gente, seu bruno Tá Ô, pai do Luca Diga Eu e o Luca ali, o Alberto Vamos brincar aqui na frente mesmo, tá? Mas tá bom Mas brinca com responsabilidade, tudo bem? A gente nunca iria pra superfície Confia Ah, lembra, lembra do, do, do De que que tem lá fora, né? É perigoso Os mergulhadores, né? E aí, Luca Seu pai não concordava A gente ir lá pra fora agora? Ah, é É, mas é que Sabe o que que é? Tá em tempos de caçadores, sabe? Você sabe Você sabe disso Não sabe Ai, caçadores Sabe Sabe a lenda dos caras dos arpão? O Trevor sabe disso É Tá Entendeu, Luca? Ó, siga o que o Trevor falou, viu? Tá bom, Bia Confia A gente não vai Cuidado Tá E vai em que lugar na superfície, gente? É A gente descobri não ir na superfície hoje, né? Ah, ainda que quando a gente obedece essas coisas? Gente O peixe Hoje eu acho que Olha aqui o peixinho Olha esse peixinho aqui Esse é meu novo hobby Catalogar todos os peixes Vermelho Aham Cadê aqui? Amarelinho Ah, esse daqui é o Nemo Esse daqui é o Nemo Esse daqui é o Nemo Ai, esse daqui é a Dori Continue Aradá Continue Aradá 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 O nome dele é Peixe Palhaço Peixe Palhaço Peixe Palhaço É Então ele é Brunio? Ele é mó Brunio Ele é mó Brunio igual o Trevor Vou colocar só a cara pra fora d'água Socorro, socorro Ai, o tubarão Ai, o tubarão Ai, o tubarão Ah, o tubarão Ah, o tubarão Ah, o tubarão Nossa, o mapa Peguei, beleza Papai, papai, tubarão Posso usar o tridente, papai? Papai, o que? Desculpa, pai Pai do Luca Que eu considero como pai, né? Porque é tipo É um tridente É sim, mas agora tem o tubarão lá fora Você que usa um tridente É, eu usei você, vai Cadê esse tubarão? Me mostrei Lá fora, vai lá Protege Olha, o tubarão Ele quer fazer Vai lá fora É Aqui, tubarão 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 Não vejo Poxa Acho que Ah, tá quem escondido aqui, ó Ele tá escondido Ele tá mordendo a praia Vem cá Eu achei que ia ir em algum lugar Toma essa Toma, toma Subarão Esse tubarão tem essas manias de morder areia, né? É verdade E aí? Vem conta, filho, viu? Viu? Até eles me chamam de filho, viu? Não, eu falei pro Luca Ah, desculpa Mas você também é meu filho Vai, um pouquinho, Trevor Viu? É que a gente é tipo irmão, né? Lógico É, vai, tá Tu, meu irmão O que que foi? O Alberto Tinha, parece um cara Meio que com uma roupa de pirata, sabe? É Você sabe os piratas Que escondem tesouros Escondem até tesouros Na casa do teu primo Vocês, por acaso Falaram com ele Sabe o teu primo Que cuida daquele tesouro? Daquele pirata Ele tem tipo aquilo Olha que ele mostrou Olha ele, meu irmão É um mapa pirata É um super mapinha pirata Sabe o que isso perde? Uma super aventura É isso mesmo Não, 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 não Filho, não Vamos, vamos, vamos Não Sabe que seguir esses mapas aleatórios No meio do nada É perigoso, né? Tá bom A gente não vai fazer isso Ninguém faz isso, né? Segue um mapinha aleatório Que encontrou ali do lado, né? É A gente promete O que ele acha? Promete o pai Promete Promete o pai Nossa, tá tendo vazamento Da caixa de água nossa Vai lá ver Volta Vazamento da caixa de água Peraí que eu vou lá ver Não saiu daí A gente tem que ir Logo, logo ele vai perceber Que a gente não tem gastado água Vamos logo Vamos logo Coi, coi, coi Caixa de água Peraí, Luca Não tem caixa de água aqui Coi Não, 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 não Certeza que é por aqui Vocês estão duvidando? Não A gente está andando faz muito tempo já Mas é por aqui Eu conheço esses manes Mais do que Conhece Conhece Mas Gente É um barco pirata Ai Tem um barco aqui Ai, eu quero andar na prancha Pera Vamos ver de melhor Aqui pelo lado Pera Olha Tem tipo Sei lá Parece uma cabrinha Uma cabrinha Que um ídolo Vou chamar ela de cabrinha Cabrinha Eu acho que legal Isso é um barco mesmo Então E olha ali Tem uma caveira Com chapéu de palha Parece que tem umas árvores de tangerina Na frente Ou sei lá Se é laranja Tangerina Não sei Vamos explorar o barco ou não? Ah, na verdade Sabe o que eu queria? O que é? Achar o tesouro antes Mas tem um x do mapa aí? Aham Então Olha aqui Gente Oi Olha o que eu descobri Que legal Olha ali Olha Aqui, aqui, aqui Ah, não deu Foi quase Tá, bora Sai da água então? Tá, bora Em 3 2 1 Sai da água Ah Viramos humanos Ah Finalmente Tá Vamos indo Por aqui Aham Pura 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 1 2 3 4 5 6 7 Tá Mais 7 passos 1 2 3 4 5 6 7 Mais 7 passos Com certeza Você sabe ler mapa? Eu sei Não vou contar também Mas que ilha é essa que a gente tá? Essa aqui é a ilha Xarope 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 Xarope? Aham Xarope É de xarope Eu não sei Mas eu ia xarope E aí quando a gente fica doente Eles dão xarope Igual a mãe da Giulia Não sei A gente começa aqui A geléia de água viva Beleza Olha Tem gente ali Nossa Olha só Parece que tem bastante pirata Por aqui, não tem? Olha lá B B Hã? Legal Eu até imagino Porque esse B Ei, Alberto Cuidado aí Não vai estragar as coisas Não, eu não vou estragar Tá, sei que é o meu mapa Oh, boa tarde Querem entrar Boa tarde Tá, não, não Não é aqui Ah, não é aqui Espera Deve ser aqui Não, não é aqui Não, não, não Não é, não Não é Aqui Espera Se não é Espera Alguém 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 me ajuda Ah O X do mapa O X Alguém tem uma pá Bem no meio Ainda bem que eu sempre carrego uma pá no meu bolso Você sempre carrega uma pá no seu bolso Bom, Alberto Você é o melhor Aqui Agora é a verdade Uou Que legal Ouro Pega aí o ouro, gente Eu peguei o escudo de ouro Nossa Olha isso aqui Que isso Olha a fruta Onde você vai parecer deliciosa essa fruta Ah, mas parece certeza O que? Ela parece meio esquisita Meio diferente, não parece? Parece fogo, não parece? Não Deixa eu comer Eu acho que eu vou comer Ah, não Eu quero comer Não, um pedaço pra cada um Que tal? A gente batia em quatro pedaços E cada um come Por que quatro pedaços? Isso aí tem três Ué, aí dois pra mim E um pra vocês dois Ah Dois pra mim? Ai, ai Desculpa, 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 desculpa Mais que eu vou comer, hein? Ah, tem certeza? Que que é? Pera Isso que elas tomam é Uma kumanumi? Aham O que? É uma fruta Não, é uma fruta Como isso não? Calma Ah, é uma fruta Ah, é uma fruta Ah, é uma fruta Você não vai comer isso mesmo, não Eu vou tirar isso É, tia Ah, vou tirar isso Tira da sua boca Por quê? Não, não faz isso comigo, não O moço do chapéu de palha falou pra não fazer Oi, moço do chapéu de palha Oi, criança Deu pra ver que você se destaca bem em volta de todos os piratas aqui Entendeu? Aham Nossa, mas que bom que eu me destaco, Neu Porque eu quero me destaca porque, sabe por quê? Por quê? Porque eu quero ser o rei dos piratas Pera, você quer ser o rei dos piratas? Eu mesmo, quero ser o rei dos piratas Alberto, viu? Ele tá, o que a gente falou? Ah, ele é tal Bruno Bruno? É Não, não sou o Bruno, sou o Monk de Luffy Tá, mas eu nem sabia que existia rei dos piratas Nenhum Não sabia? Não Rede dos piratas é um grande cargo, acho que o mais poderoso de todo mundo É que a gente é daqui, sabe? É, a gente é meio estrangeiro assim, sabe? É É, você não sabe nem o que é rei dos piratas, nem o que tem que fazer pra achar É, eu segui esse mapa aqui, ó Esse mapa, deixa eu ver Eu tenho escudo, hein Ah, ferrou, eu não sei ler mapa Ah, não Eu sou um bom mapeador, sabia? Ah, é bom? Deixa eu ver Sabe, sabe, sabe como a gente veio? Aham Tenta chutar Você veio com o barco Não Não Não? Como você veio a taça a ele, então? Oh, vou te dar um spoiler, ó Aham Então você é o Homem Peixe Homem Peixe Como tu sabe? Ué, faz sentido É tipo o Arlong, tipo o Jimby, tipo... 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 Tipo o Luca Tipo o Luca? Tipo eu É, Luca Quem que é o Luca? Eu Você? Eu sou Você é o Luca? Quem que é você? Eu sou o Alberto E quem que é você? Eu sou o Trevo Você é o Trevo? Eu tenho o Escudo Eu tenho, você tem o Escudo? Mas quem que é? Eu tenho uma fruta super madeira Essa fruta aí, eu vou falar um negócio pra você Essa fruta aí É uma fruta muito, mas muito rara mesmo E eu não posso comer Por que eu não posso comer? Eu posso fazer pra todo mundo Eu comi a fruta mais rara do mundo Não, não, não pode Ela vai te dar poderes Poderes? Não, não, não Tira na boca Tira na boca Tira na boca Tira na boca Pra onde? Não, pera Ele te comeu Mas pera Se dá poderes Por que ele não ia comer? Porque você não pode Você não pode mais nadar Nunca mais? Nem se usar boia? Nunca mais Nunca mais Nada, nada, nada não E se ele entra nada? O que acontece? Aí, ele só afunda Tipo uma âncora Tipo pedra Exatamente Mas Trevor Como esse cara Sabe tanto sobre isso Se ele estiver enganando a gente É Como é que você sabe? Mas pra que eu estaria enganando vocês? Não sei Se tem um chapéu de palha Você tem um chapéu de palha Vou fofocar tudo Pra todo mundo Depois Vai Vai Vou voltar pro lugarzinho Oi Oi Gente, mais engraçada Gente, mais engraçada Eu vou te pedir o que eu preciso Gente, vamos pôr aqui Vou pegar Nossa Tá, mostra aí Então você comeu a fruta já? Ah, eu já comi Eu tenho a minha gomo gomo no mi Que faz eu me esticar Feito borracha Boa Quanto é outra, vai Eu vou te mostrar meu poder É Gomo gomo no pistol Nossa, ele mostra Com o braço pra longe Deixa eu ver Espera, faz de novo Vou fazer de novo Gomo gomo no pistol Não, cuidado Era só pra demonstrar mesmo Pra demonstrar É, exatamente E você já tentou usar essa fruta? Eu não comi ela Eu posso comer? Não, não come não Não, pensei que você tinha comido Ainda bem Posso comer? Não, você não E eu posso? Eu que tenho a fruta E eu vou comer, então Aí eu posso comer? Espera, se a gente cortar em três É, dividir pros três Não ganha os três poderes? Ah, não Só quem comeu a primeira parte O resto vai ficar como se fosse uma fruta normal E além do gosto é muito ruim E todo mundo que vai ao mesmo tempo? Ah, daí eu não sei Daí vai aleatório quem vai ser os poderes Então vamos fazer aleatório Não, meu Ah Hum Trevor O que? É minha fruta É eu Ah, mas eu quero também Você tem estúdio de ouro aí? Você tem certeza que quer perder a habilidade de nabar? Ah, tem razão, né? Eu quero, eu quero Eu quero, eu quero Entretanto, essa fruta aí Eu sei o que ela faz Você consegue verar o fogo Ninguém consegue te tocar Ah, só se tiver aqui, lógico Mas ninguém consegue te tocar E você consegue lançar chamas E virar as chamas, entendeu? Nossa O que é que te garra aqui? Aqui, ó É uma coisa que eu vou ter que explicar mais pra frente Tá bom Parece que encontrei você de novo Não 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 se preocupe, gente Eu tenho um escudo E eu tenho um ouro E eu tenho um creme dental pra você Gente, ele é muito forte Gente, ele é muito forte Também cuidado Quem é esse cara, o Luff? Ele é o Barba Negra É o atualmente pirata mais forte que tem Por acaso vocês não encontraram uma Certo tesouro por aqui Ah, eu encontrei uma fruta É, o Treva encontrou Não dá freio, não Me deixa agora, garoto Não, só porque é minha fruta Não Agora é minha Eu sou o Barba Negra O mais poderoso pirata De todos os mares Ah, é? Você devia achar uma Bona vai Pra cortar essa barba aí Ah, você não vai querer testar Meus poderes, garotos Escolar os dentes também É legal Escolar os dentes Faz oi por causa da sua Akuma no Mi Luff Então, eu tô Nossa, Luff Não Luff Luff Luff, Luff 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 O seu melhor é agora Vou usar Snake Tô acabando com você Luff Pera, por que que você ficou todo Todo inchado Você tá bem? Nossa, você ficou bom e legal Tá com alergia Essa é a minha forma mais poderosa Você tá bravo aí Essa forma mais poderosa Não é para o para o barba negra ainda Nossa, ele ficou bom e inchado Olha lá Peraçada Vem aqui Barba branca Nossa Barba branca Barba negra Nossa Vem lá Ele vai querer mexer com os meus poderes Nossa, ele fez uma cratera Olha aí Olha aí Vem lá Nossa, deve ter doído um pouquinho só Luff 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 Oi Boa sorte Boa sorte Ah, não Vem Vem a barba negra Chocou o Lamp Ele quer atacar a gente Lamp Caros Vou acabar com vocês agora Não Não Vai Lamp Acaba com ele de uma vez Muito doido Vai, eu vou usar No ataque mais poderoso Eu vou usar Meu ataque mais poderoso agora Que seria o que Luff Ah Em 3, 2, 1 E Ah Boa Luff Boa Pronto Relaxa gente Tô na condição com o escudo Boa Ele tá falando de longe Oi Oi Tinha cara que foi meio engraçada Ah, engraçada é Por que sua testa tá inchada? É Ah, longa história Longa história é Longa história Mas Deve ter energia Alguma coisa Tá Ah não Você tá muito forte Que forma é essa? É a tal de Ah, Snake Man É a forma mais poderosa Que legal Tá Você derrotou o cara lá O barba? É o barba negra Eu consegui derrotar ele Boa Agora sim Eu realmente vejo Que realmente vale a pena comer isso Não, não comeu Comeu é Ninguém comeu Ele não vai poder mais nadar Ô gente Aquele tá de barba negra Ele 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 tá de barba negra Depois aqui Ah, pode pegar aí Dá pra pegar aí Dá pra pegar aí Dá pra pegar aí Não dá pra mim não Que negócio é esse? Não dá pra pegar ali Que negócio é esse? Não sei Não dá pra pegar aí Olha a pessoa Toma aí Ele pega o poder Stravork Aham Mas Eu não sei usar aí Eu posso contar uma coisa? É Ah Sabia que esses poderes eram do meu irmãozinho? Sério? Aham Eu acho que Como eu derrotei o barba negra Eu acho que talvez eu sou o pirata mais forte E eu tenho potencial O maior potencial pra encontrar a One Piece Ou seja Eu sou o novo rei dos piratas Aê E como isso Então isso bota um fim na minha jornada E eu tenho que passar o meu legado pra alguém E agora eu acho que vai fugir Passar o que? O meu chapéu de palha E pra você Já que você herdou o poder do meu irmão mais velho Você também herdará A minha A minha vontade Vai ser do chapéu Ah Ah Não Não vale E você E você E você Guca Já que tem uma coisa sobrando aqui Vou te dar isso aqui Tem pra mim Eu ganho uma mochilinha Ah pra você É pra eu excitar É pra eu excitar Mal posso esperar pra contar pros meus amigos tudo isso O fofo Gente Oi Gente, gente Eu ganhei uma mochilinha da cabeça Meu Deus A mochilinha da cabeça é a melhor de todos Essa é boa Ah, eu só tenho o escudo Tá Leandro, quer acompanhar a gente até ali fora? Ah, acompanha Vamos Mas, Leandro Já pensou como você voltar pra casa? Ah, eu já pensei Já, relaxa Não se preocupe Não precisa nem contar Quer ver? Como? Voltando Calma Deixa eu voltar Ergulha E Três, dois, um E Cara, o que você vai fazer? Ué, vou nadar Ai, me ajudou Não, não, não Entra Me ajuda Vou ver Me carrega É Alberto Quer dizer É, vocês são os burburos Esse nome sem querer Alberto Pessoal 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 Humberto Humberto Bruno Bruno Você foi Luca É Pai do Luca Eu dormi Eu dormi Ai não Thank you for Trevor Pai Alberto Você tá com aquele problema de cabelo de novo? Ah, eu tô É Aham Então eu encontrei várias coisas legais Quer ver? Eu encontrei isso aqui Até menos isso aqui É um disco vermelho Super interessante Uma placa chamada placa de vibranio Placa de vibranio Um frasco chamado velocidade 9 Um frasco chamado velocidade 9 O que? Me dá aí Mas como que tu encontra essas coisas? Tava tudo lá no Recife Ah, me dá pra velocidade 9 Não 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 Martelinho Alerto Já falei pra não fazer isso Eu lembro que o pai do Luca puxado no martelinho Você não queria martelinho? É Claro que eu queria Muito obrigado, garoto De nada, seu Bruno O que eu peço O pai do Luca Silêncio, seu Bruno Um videogame que não funciona Olha Olha, Luca Mas podia ter um videogame que funcionaria Mas você sabe que tecnicamente O videogame não funcionaria debaixo da água, não é? Bom Mas eu sempre quis jogar um videogame Aí tem que ir lá pra fora Mas não é legal, né? Então leva ele lá pra fora daí Não Não Vocês viram o que tem lá fora já, né? Várias vezes É, a gente viu o pirata que estica Também O tubarão homem também E foi perigoso, não foi? Não, achei bem legal, né? Ah, é? Eu achei Eu achei duas catanas Duas catanas também Me dá uma Duas catanas Gostou? Duas catanas Cuidado, isso é perigoso O pai do Luca, esse aqui, ó Obrigado Muito obrigado Agora eu tô bravo Tá bravo? Ah, você pode ficar, então Lógico, eu sou adulto Você pode agente, não, né? Eu sou adulto Sei lá, não sou Bruno Ih, sei lá que isso aqui O que é isso? Sei lá Sei lá, é Oi, ó vocês Cabe que eu chamei um amigo meu hoje pra vir aqui? Ah, mas eu queria jantar antes, o quê? Jantar antes? É Tem geleia? Geleia, geleia, geleia Eu quero geleia Eu quero ser doente de geleia Eu quero geleia Tá na cozinha, é só fazer Cozinha? Yeah, yeah Lógico Onde é a cozinha de vocês mesmo? Aqui do lado Achei que aqui era o banheiro Não, não é essa a cozinha Achou, é Aqui, ó Essa daqui Essa daqui Não sei onde é a cozinha Mostra pra eles, Luca, a cozinha Eu achei a cozinha aqui, gente Essa aqui é a cozinha Tá bom, ninguém tem sanduíche, nada pra mim Você sabe que nós estamos na cozinha Eu tenho violão Violão dá pra comer? Isso aqui é Não Não aguenta comer Violão Que gosto ruim, é de madeira Eu tenho, eu tenho, eu tenho com, 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 é, queijo doce Nossa Que fria Você tava aguardando isso aí Alguém me chamou? Por que que eu te... Não é ele Porque Pera, pera Esse, então, pessoal Esse aqui é o meu amigo Plexoto Obrigado Não, não tinha me chamado É você É você, então Além de mais com a cabeça Isso, né Aquela cabeça Yes, né Ah, entendi Isso Pera Por favor Ajeitou E agora? Tudo bem? Agora tá bom Pera, então é você O cara que levou a gente pro tubarão homem, né Não Eu não, né Eu lembro desses olhos esbugalhados Essa boquinha amarela Você acha só porque você tá com, com de aparelho e você vai te reconhecer? Não, não, não Eu acho que você encontrar meu irmão gênio Pera, você tem um irmão gênio? Exatamente Você nunca me falou isso, Peixoto Eu tenho meu gênio Silêncio, Bruno Silêncio, Bruno Silêncio, Bruno Alberto, não fala assim, ele é mais velho Silêncio, Bruno Silêncio, Trevor Bruno? Trevor, Tirengio Mas e aí, fala, Peixoto O que você queria falar? Ah, é que eu tenho viagens para um parque De o quê? Espera Não, pai, que viagem de rir? Parque de viagem Nossa, me entregaram 63 cheeseburgers, caraca Ah, você gostou? Toma, eu vou jogar 64 Eu sei que tem um bicho especial Baleias Baleias? Espera, baleias? Mas a gente vê baleias toda hora aqui perto? É verdade Não, não Mas são baleias especiais Sério? Aham, muito legal Nada ou na água? Nada Nada no céu? Não Ah, Peixoto, tá engraçadão hoje É essa na outra língua? Fala Fala um baleias É, baleias Só pode Responde, baleias Eu acho Temos que ver Vamos, vamos seguir Acho que nós podemos ir, então, né, filho? E vamos lá, meu filho Ah, não, ele vai andar desse jeito Ah, não Ah, é Vamos indo pra frente Que eu tenho que vestir meu chapéu de aventura, né? Porque o pirata, Luffy, confiou em mim esse chapéu Vou colocar Confiou, é Vamos, vamos pra aventura Vamos, Peixoto, rápido Gente, eu tô falando A gente vai se perder do meu pai e do Peixoto A gente vai ficar ainda vendo essa praia aqui na água Ah, confia, Trevor Se bem que é meio impressionante isso, não é? O que? Uma praia na água Pois é, tipo, a água A gente tá dentro da água e tem uma praia dentro dela Tem água debaixo da água E essa aí a gente pode fazer O que? Você pode entregar esse chapéu pra mim Não, esse chapéu é meu Por que você tem que usar ele toda hora? Hã? Por que você tem que usar ele toda hora? Porque o... Aquele tal de Luffy me deu Mãe, mãe Ai, 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 ai Ai, 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 ai Não Mas ele tinha aquelas frutas lá estranhas, né? Tá, vamos chamar pai Quer dizer, pai não é, o pai do Luca, né? Pai do Luca Peixoto É Ihhh Ihhh Nossa Onde é que a gente tá, é? Eu não sei, pera, gente Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Calma, Alberto Ufa Calma, Bebeto Vem aqui, vem cá, Beto Vem cá, Beto Ai, ai, ai Esse Beto Pera, acho que tem uma placa aqui falando onde a gente está Pera Não, esse aqui Tá falando da praia Lagond Nossa, tem umas casas aqui, gente Calma Casas bonitas Ó, aqui tá falando do Lagond de novo Lagond Olha, isso aqui, isso aqui O que? Tem uma pedra com uma seta pulada É uma pedra gigante Ó, se tem a seta pulada, significa É pulada? Então vamos pulada Vamos ver, será que tem alguém aqui nessa casona gigantesca com o nariz? 3, 2, 2 Toque, toque Ué, não tem ninguém Então vai mais pro lado, então Ah, e esse abacaxi? Não sei Quem mora no abacaxi? Acho que não vou Ó, deixa eu perguntar uma coisa Quem mora no abacaxi, mora no mar? É Eu te vejo, esse abacaxi é duro Oi? Você tá comendo abacaxi? Alberto Tu nem sabe de onde vem esse abacaxi gigante? Ah, mas eu tô com fome Eu não dá pra comer abacaxi Eu acho que sim O que é que tu tá comendo a porta? Quem são vocês? Hum Dentinho? Amarelinho? Olha só, Patrick Que engraçadinho eles Vocês moram no abacaxi? E vivem no mar Pera, vocês moram no abacaxi? E moram no mar? Quem é você? Eu não moro no abacaxi Eu sou o Bob Esponja E você tem calça quadrada? Que engraçado Alberto, dá pra fazer até uma música, sabia? O Bob, eu achei Bob Esponja Calça quadrada Ele é amarelo Ele é amarelo Espirra Bob Esponja Calça quadrada Bob Esponja Vocês estão prontos O que eu tô falando? Não sei Mas pegou essa música aí Ó, ó Vocês deviam acompanhar essa música Ó É Mora no abacaxi Mora no mar Bob Esponja Calça quadrada Ele é amarelo Espirra a água Bob Esponja Calça quadrada É, pega a água Bob Esponja Tá Que legal Vocês viram Um cara bigodudo verde E um peixe laranja Com um cara Com muita inteligência Então Patrick, você viu por acaso? Acho que não Não, né? Não Certeza Você tem cara que você sabe Parece que tá muito confiado Olha, esse Patrick falou que ele não sabe Ele não sabe mesmo E parece que ele vai aprontar, né? Esse Patrick, né? Parece mesmo Parece mesmo Eles acham que eu vou aprontar Pera Posso ver a casa de vocês? Estou curiosidade Como é que é uma casa Uma casa de abacaxi Nossa, ele tem uma TV Vou mudar de canal Pera Não pode Olha só, tá passando o programa ao contrário É, velho Mude não Ai, ó Que legal Olha, vocês não me falaram Que não são o nome de vocês ainda Olha pro Patrick Olha na TV Como é que são o nome de vocês? Eu não sei Esse programa parece que tem algo de errado Um boi Gente, eu tô perdido Canal de novo Canal de novo Cadê o Beto? Beto! Eu tô perdido Ô Beto, chega o carreiro Gary Onde é que você está você, Gary? Tem amiguinhos aqui Gary Ô Beto, chega o carreiro Gente, vocês viram o Gary? Ah, eu acho que ele tá tudo aí O Gary? Quem é Gary? Quem é Gary? Gary é meu bichinho de estimação É sério? É sério? É o Caracol Chama ele, então Gary Miau Gary Miau Gary Miau Não sei onde ele tá Eu acho que eu sei onde ele tá Onde? Eu não sei Você falou, você sabe Não posso contar Não pode contar? Não É segredo O que que deu com você, Patrícia? E hoje? Nossa, uma super biblioteca Tem um livro aqui, ó Luca Vem cá, vamos ver Tem um livro aqui Deixa eu ver aqui Pega o livro lá em cima Vem, pega aquele livro ali Tem uma história ali Pega ali Aqui, ó Vou pegar esse aqui Vou pegar esse aqui Pera, pera Deixa eu ver Pera, só tem uma página A história do mestilhão feio Feio Era uma vez do mestilhão tão feio Mas tão feio Que todo mundo morreu E acabou Eu não lembro dessa história Foi mal legal Pera História longa, né? Eu gostei Essa era uma das melhores histórias Do Patrick Tá fazendo aí, hein? Ô, ô, Beto Oi Você tá olhando os livros aí? Ah, eu tô escolhendo um livro aqui Sério? Deixa eu ver aqui Receita Marinha Cavalos Marinhos São as melhores montarias do lugar Letuno É a sua história Aham Por acaso, a partir da quantos segundos, hein? Cende a campeã de... De esquilo Esquilo? Quem? Vocês são amigas de uma esquilo? Samu É Samu Samu Olha aqui Olha que legal Olha que legal O Trevor Onde? Olha aqui Tá direto no quarto dele Espera Esse aqui é o seu quarto? Claro que é Deixa eu apertar sobre o botão Como que é Como que é, morulho? Igual que tinha Nossa, que sonoplastia legal Nossa, não olhem para a porta Nossa, deixa eu pular na cama Olha que bonita a cama Nossa, quebraram Olha agora Agora a porta tá bonita Antes tava Tá bonita Bonita Mas o que que tinha errado com a minha porta, hein? Nossa, aqui do outro lado também Tá legal Oh, cara, tá tudo bem agora Tudo bem Obrigado Tá rindo, Beto Tá seguindo o Carreiro de novo? Meus amigos são muito engraçados, não é? Beto Carreiro Beto Carreiro Hum Ai Ai, ai, ai Tá Ei, ó Eu só quero falar uma coisa A gente vai sair daqui Mas a gente tá morrendo de fome Tipo assim Não, não Aqui tem um bolho aqui, ó Tem um lugar pra visitar Olha, parece que o seu amigo achou uma comida Eu queria arranjar uma desculpa pra ele Levar a gente pra um lugar pra comer Nossa, quebraram É verdade Eu conheço um restaurante muito bom Onde eu trabalho Sério? É um lugar É um lugar gastronômico super legal? É um hambúrguer de zeri Tem um best de cuca super maneiro lá? Eu Tem um E é uma comida super gourmet? Tem, tem, tem Pera, você que cozinha? Que? Com esse sapatinho? É E essa meinha de três cores? Com certeza E essa calça quadrada? É o baseball O que é que foi Patrick? Olha o bigão do Patrick lá Para Tá, onde é que é que fica? Leva a gente até lá Eu posso levar até lá Me sigam Me sigam Por aqui Por aqui Venha, venha Comigo Fica por aqui Eu lembro Era por aqui Peraí, será que era por aqui? Será que era por aqui? Por aqui Você trabalha lá mesmo? É claro que eu trabalho Nossa, quantas portas não legais, hein? Já estamos chegando Nossa, porque tem um balde de lixo gigantesco ali, hein? Ah, esse é o nosso concorrente O balde de lixo Mas não vai nele, não Nossa, mas quem come num balde de lixo? Já chega pelo nome, né? Ah, como é que é o nome dessa cidade de vocês pra eu contar pro meu pai falando isso? Pro meu pai não, pro pai do Luca Fenda do biquíni É que eu sou tão amigo do Luca Que a gente é tipo irmão, né? É tipo irmão É com cidade de irmão, entendeu? Você escutou o que eu falei? Fenda do quê? Não Fenda do biquíni Ah, do biquíni Fenda do biquíni Não, amiga Por que está rindo? Tá, então esse aqui Como é que é o nome desse lugar aqui? Esse aqui é o Sirei Cascudo Sério? Nossa, que legal Tem, olha lá Tem um vendedor Olha assim o vendedor Ah, olá Lula Bolusco O que você trouxe aqui, Bob Esponja? Quem são esses? Meus amiguinhos novos Ah, pera São três amigos novos Que, que, mano Que legal Estou tão divertindo Estou com tanta felicidade Estou bem Lula Bolusco Estou tão feliz hoje E você trouxe o Patrick Aqui também? Sim que eu Eu vou comer o vendedor Você Pera Aqui é tipo Você vai cozinhar então? Estou com certeza Três hambúrgueres de seri? Eu quero três hambúrgueres de seri Eu pago com o livro Do mexilhão feio Eu pago com o chapéu do trevo Não, não, não Meu chapéu ninguém tira Eu pago com a mesa Ei Lula Bolusco Você é bem legal, né? Vocês vão se ver com o seu serigueso Posso trabalhar no seu lugar? Pode Eu tenho isso A ver Vai, vai Ah, vou voltar no lugar Voltei Tá quase pronto Jó virou Não, eu não E voltou Ah, eu ganhei um hambúrguer Pera, você ganhou Pera, tem hambúrguer pra mim também? É meu, é meu, é meu É meu, é meu Saiu Três, três, três Nossa Você também quer um Para o seu bumbum Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez É que pode, Patrick Você também quer o hambúrguer? Nossa senhora Que hambúrguer gostoso Esse negócio é muito bom Eu quero mais um Quero mais um Mais um Mais um Você quer outro hambúrguer, garotinho Quero mais Nossa Isso bichoso Ah, tudo bem Pega aqui um hambúrguer pra você E outro, e outro, e outro hambúrguer Ô Bob Esponja Ô Bob Esponja, o senhor Sirigage vai ficar bravo com você Se eles não pagarem Pagar? Você vai ser Você pode ser demitindo Será que eu sou o mau funcionário? Mas eles pagaram Qual que é o dinheiro de vocês? Cascalho Quantos cascalhos você tem? Cascalho? Gente, busca esse cascalho ali for rápido Vai, pega, pega, pega Aqui, ó, peguei uma pedrinha, peguei aqui, beleza Por favor, Lula Bolusco, não conte nada Aqui, ó Sete cascalhos Isso aqui é cascalho do barro É cascalho do dinheiro Pera, pera, pera Esse negócio aqui? É isso mesmo Eles têm dinheiro pra pagar, viu? Nossa, vocês foram muito Legal, gente, mas Posso ficar com uma espátula de vocês? Ali? Ou alguma coisa? Sei lá Com uma lembrancinha? É? Acho que seria legal Claro que pode Tá bom, eu vou levar alguma coisa então E pra casa lá do Luca Vai ficar muito legal Pode ser, Luca? O que você vai levar? Talvez Vai ser uma surpresa Uma surpresa? É isso, meus amiguinhos São muito legais e divertidos Tchau, então, Sr. Bob Esponja Tchau Tchau Tchau, Patrick Tchau Tchau, Patrick Tchau, Patrick